Bom de Papo Olá meu amigo, minha amiga do Rio, está no ar o Bom de Papo aqui pela TV Tribuna SBT para todo o estado do Espírito Santo e também para o mundo através do youtube.com barra, barra Bom de Papo TV né, youtube.com barra Bom de Papo TV Você pode entrar lá no nosso canal, seguir a gente, assinar o nosso canal e seguir a gente nas nossas redes sociais que estão aqui todos os dias o Bom de Papo pra você com toda essa galera hoje a gente vai, nessa semana do Natal, a gente está tratando de coisas emocionais, coisas de criança vamos conversar hoje sobre uma escolinha, um projeto de, uma escolinha de futebol sensacional e um porteiro, porteiro de prédio, criou uma escolinha há mais de 30 anos e hoje mantém até com o salário dele quando não tem ajuda você vai conhecer a história do Ed Mota, história emocionante aqui no Bom de Papo tem também pegadinha dos coros, tem muita coisa legal e o humor dessa galera que está todos os dias com a gente aqui Fábio Flores Boa tarde Rocine, boa tarde amigo de casa você é sempre muito especial pra gente, mas meu abraço hoje vai pra alguém mais especial ainda alguém que nem sempre está entre nós e hoje está marcando uma diferença boa tarde Sevuca É isso menino, pelo amor de Deus, eu sou o Papai Noel garoto Toinho, acompanhado de Papai Noel, tudo bem Toinho? Sou eu, bençatil, hoje eu estou feliz, ele veio trazer meu presente especialmente pra mim O seu presente é o que, o CD do tio Dio? Claro é Também, banda, bom de papo Fala Rocine, galera de casa, família, ó, aquele abraço Você pensa que está parecido com o Papai Noel É, parecido mesmo cara, impressionante É meu irmão perdido Então bem, Tite Olá Rocine, eu quero fazer uma homenagem aqui pros meus amigos que trabalham comigo porque no Natal a gente só lembra do Papai Noel e também tem que lembrar dos bichos que puxam as renas também, né? Chamando a gente de viado Marcelo Caju Boa tarde galera, hoje o alô especial é pra sua terra Picuí que está vendo a gente pelo Bom de Papo TV Quando tiver show lá, pede pra levar o guitarrista Sabia que tinha alguma coisa aí Eu tenho um jabado Raimundão Boa tarde Rocine Tudo bem? Tudo bem Chegou, tem alguma coisa pra falar também? Todo mundo falou, você quer falar também alguma coisa? Elas acharam que eu ia esquecer delas, né? Quem? Elas quem? A minha filha, Stephanie Jacaraípe, né? E a minha esposa Sua esposa é surda e muda, então por favor eu queria pedir pra botar a legenda aqui pra ela ler em casa Fala Eu gostei do sobrenome da sua filha, Stephanie Jacaraípe, né? Vai lá Raimundão, manda a mensagem aí que tá passando a legenda embaixo Stephanie mora em Jacaraípe, né? E como eu falei, foi aniversário dela agora, dia 19 passado E Edna também, dia 19, tudo do mesmo dia Duas facadas, né? No bolso Tá bom, então chegou a hora do Pensamentos do Raimundão Fala Raimundo Pobre não troca de roupa Roupa que troca de pobre Passa do avô pro filho, do filho pro neto Economiza o bolso do papai Boa Raimundo Mas olha, você vê que agora nessa semana de Natal, né? O pessoal da Lava Jato, o juiz Moro, soltou um senador que estava preso lá Pra passar o Natal com a família E o senador ficou, assim, sensibilizado Semana de Natal Chega no prédio dele, lá em cima, em Brasília Ele olha lá embaixo, aquelas pessoas passando, ele com a família dele do lado Ele olhou e disse, olha, depois que eu fui preso eu vi que aqueles bilhões que nós roubamos Aquela coisa que, assim, não tem muita importância A gente tinha que distribuir aquilo era com o povo Eu vou fazer um favor aqui Por gentileza, minha esposa vem aqui Eu vou jogar uma nota de 100 reais lá embaixo Pra ver, fazer um brasileiro feliz que tá lá embaixo Aí a esposa olhou e disse Meu amor, faz o seguinte, joga 2 de 50 Que você faz 2 brasileiros felizes Isso é verdade Então eu vou jogar 2 de 50 Aí a filha olhou e disse, papai Joga 10 de 10 reais Que o senhor vai fazer 10 brasileiros felizes É mesmo, minha filha, gostei 10 de 10 reais Aí a outra filha disse, papai Não, joga 20 de 5 reais Papai, você vai fazer 20 brasileiros felizes Ele disse, ô, minha filha, gostei da ideia É mesmo, 20 de 5 reais Aí a faxineira olhou e disse Ô, senador Fala o seguinte, se joga o senhor mesmo Que o senhor vai fazer 200 milhões de brasileiros felizes Feliz Natal Ho, ho, ho Vamos fazer o seguinte Vamos ver o que aconteceu na pegadinha dos couros Vamos lá Pegadinha dos couros Acunha, acunha, tô chiculha Tamo aqui aí, Fábio, Fábio Mais uma pegadinha dos couros Hoje com o famosão Rick Renner É, só o Rick Você é o Renner Porque você gosta de uma cachaça Você já tá parecendo com o Renner mesmo É Ô, ô, ô Como é teu nome mesmo? Não é Rick não, né? Eliel Eliel, vamos ligar pra quem? Paulinho 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 tá desempregado, é? Tá desempregado Tá fazendo qualquer coisa? Qualquer coisa Vamos arrumar um emprego pra ele Oi Alô, é o Paulinho? Sou eu Paulinho, tudo bem? Tudo Paulinho, é o seguinte É... Amigo meu aqui de cela Me deu o seu telefone Você tá desempregado ainda? Tô Pois é, cara A gente arrumou um bico aí pra você E... Falou que você topa e... Eu digo, pô, se o cara topa O cara é de boa Aí falou, não é de boa Pode falar com ele que ele é de boa Aí eu tô te ligando Porque a gente queria combinar uma parada aí pra você Vai rolar os 10 mil reais Aí na parada Você topa? O que ele tá falando? Quem tá falando é o Geraldo De onde, Geraldo? Eu sou muito conhecido aqui como GG Aqui de Viana Eu tô aqui no presídio E... Tô aqui com o meu colega também De cela E ele conseguiu o teu telefone Falou que você tá desempregado A gente precisa de pessoas que tão aí fora, né? Pra fazer trabalho isso pra gente E aí eu vou até passar pra ele aqui É... É... É o Gugu Ele vai falar com você Gugu É o rapaz lá que foi indicado pelo Adilson Paulinho Paulinho? Oi? Seguinte A gente tá com a pendência lá no Expedito Garcia Em Cariacica A galera lá É... Os ambulantes, né? Os camelô Eles pagavam um troco pra gente Pra gente fazer uma segurança lá pra eles Aí apareceu um outro cara lá Que tá fazendo a segurança E os caras tão dando dinheiro pra ele Então eu preciso apagar esse cara Então, é... Eu sou evangélico, cara Eu não... Não, a gente não tem preconceito com religião, não Qualquer religião A pessoa tá precisando da grana A gente tá aí pra ajudar Pra fortalecer 10 mil reais 10 mil reais Você pode dar mil de dízimo Pô, tá muito legal Não, mas esse negócio é legal ou é ilegal? Não, é dar um tiro Hã? É só matar o cara Não, não vou fazer isso não Eu sou da igreja Hein? Eu sou da igreja Mas 10 mil reais Tu não quer, pô? Não Prefiro perder 10 mil reais Que perder minha alma Mas, irmão, mas você chega lá e Pou, pronto Matou, acabou Vai embora Pega os 10 mil e tá resolvido Não, não, não Aí Deus perdoa, pô Não Pode até perdoar, mas Você prefere fazer algo Que vai entristecer a Deus Mesmo sabendo que Ele vai te perdoar? Ah, o que você acha aí, gente? Fazer o seguinte, olha só 15 mil e a gente não fala mais nisso Não, não Muito obrigado Pô, você aumentou pra 15 Até eu vou querer sair da cadeia Pra ir lá matar o cara, pô Ô, Paulinho Você não pode só dar um susto então, não? Aí eu te pago 7 mil Só um susto Não, não Só você ir e levar ele num canto É, você chega lá perto dele assim e aí tira a roupa na frente dele Dá só esse susto dele e tá resolvido Eu vou falar que Jesus ama ele, vai que ele se converte É, de repente, né? Assim, mas se você tirar a roupa ele se assusta, não? Se assusta não? Não, talvez não Não? Não, não Então a gente não te convenceu Quer dizer que você prefere ficar sem dinheiro É, prefere ficar desempregado Prefiro Mas com Jesus Muito bem Por isso mesmo que a gente tá aplaudindo você Sabe por quê? Porque você acabou de participar da pegadinha dos coros Quem tá falando é Tony dos coros, rapaz É, o Eliel, seu amigo, esse sem vergonha Mandou ligar pra você aqui Tamo aqui na Vila, Rubinho, viu? Ó, Eliel E aí, Paulinho? E aí? Paulinho, o homem é convertido mesmo, né, Eliel? Graças a Deus Que bom, viu, Paulinho? A gente comprovou que você é o homem de Deus mesmo, hein? Obrigado, obrigado Fica com Deus, meu irmão Vai pintar uma coisa boa pra sua vida aí E a gente quer deixar essa esperança pra todo mundo Não faça coisa errada Que Deus vai mostrar o caminho pra você ter coisas boas na sua vida Não é, Paulinho? Verdade, verdade Valeu, fica com Deus, irmão Você viu que o dinheiro não é tudo, né? Não faça coisa errada por causa de dinheiro, né, Fábio? Exato, mas eu quase fui Dois e quinhentos tava fácil Papai Noel tá aí pra comprovar Vamos apresentar o nosso bom de papo de hoje Ed Mota Aqui, aplauso pra ele, gente Não é o cantor Por isso que ele é magro assim, né? Não é o Ed Mota, aquele sobrinho do Tim Maia Mas vou fazer o seguinte Vou oferecer um cafezinho aqui Tudo bem, Ed? Boa tarde pra você, viu? Tudo bom, boa tarde Seja bem-vindo aqui ao bom de papo O Ed, que foi nos apresentado aqui pela nossa produção Seja bem-vindo aqui na sua casa Seja bem-vindo aqui na sua casa Em Terra Vermelha Em Terra Vermelha, em Vila Velha A gente vai conhecer tudo sobre essa história daqui a pouquinho Vamos ali com banda bom de papo Gostava de música americana Ia pro baile dançar Todo fim de semana E eu trabalho cansado E eu trabalho cansado Seja bem-vindo Acerta, menino! Isso aí, Toninho! Alô, meu amigo, minha amiga do riso que tá em casa Chega a hora de falar da acerta De falar de sorriso Vem pra cá que eu vou te fazer uma pergunta Uma pergunta muito boa pra te fazer Você já ouviu falar da técnica de implantes guiados Sem corte da acertodontologia? A doutora Juliana vai explicar pra gente Como é que funciona isso, né, doutora? Com certeza Rocinha, isso é uma novidade E a acerta é pioneira no estado Na técnica de implante guiado ou sem corte Com ela, o paciente não precisa mais cortar toda a gengiva Pra colocar os implantes Com apenas alguns furinhos A gente consegue instalar os implantes Através de um software E isso é muito bacana Porque a recuperação é muito mais rápida No dia seguinte, os furinhos já estão fechadinhos Já pode levar a vida normalmente após a cirurgia É muito bacana Venha conhecer essa técnica Então se você quer uma cirurgia rápida e confortável Sem preço adicional por isso Ligue agora e agenda uma avaliação sem compromisso Na acertodonto 3315-2125 3315-2125 Ou acertodonto.com.br Acerta, eu indico Acerta, menino! Legal, de volta do Bom de Papo E hoje o Bom de Papo é de Mota Vamos conversar aqui com esse cara Que tem um centro de treinamento Vila Velha, é isso, Ed Mota? Isso Falar sobre esse projeto social O Ed é porteiro de prédio Eu gostaria antes de começar a falar do projeto Eu queria saber qual é o seu salário como porteiro de prédio, Ed Por favor Pais O salário hoje está em torno mais ou menos de uns 900 e poucos reais Como é que você mantém? Você tem família, né? Você tem mulher, filho, tudo? Não, eu moro com meus pais Você mora com seus pais, você é solteirão Solteiro Mas tem as responsabilidades familiares Claro, e como é que você mantém as suas responsabilidades familiares E também a escolinha Quando você não tem ajuda Porque de vez em quando você tem ajuda de comerciantes e tal É, o projeto hoje ele sobrevive de colaborações Entendeu? De alguns que tem um pouquinho de condições Que ajudam um pouquinho daqui, um pouquinho dali E... É, parceiros, né? Pessoas do comércio ali que ajudam com alguma coisinha Em Terra Vermelha Em Terra Vermelha Em Terra Vermelha Na grande Terra Vermelha ali O projeto tem a sede em Normilha da Cunha Então é isso Já tem quanto tempo que você começou esse projeto aí? Olha, o projeto faz 16 anos Dia 15 de janeiro Só que está em Terra Vermelha há 6 anos Há 16 anos que o CTVV O Centro de Treinamento Vila Velha existe Você já teve outros bairros com esse projeto também? Já Ele foi iniciado no bairro 15 de... No bairro Santinês No campo do 15 de novembro Depois nós fomos para Alvorada Jardim Marilândia E qual foi a tua finalidade? Assim, eu quero me dedicar Você dedica 3 dias por semana esse projeto, é isso? Isso O projeto funciona terças e quintas Com atividades de treino Pela manhã para o pessoal que estuda à tarde Pela tarde para o pessoal que estuda de manhã E no sábado E no sábado De 7 às 15 horas A gente tem atividades esportivas para eles Competitivas mesmo assim É, competitivas, amistosas, integração Entendeu? Porque nós... E qual é a exigência para a criança entrar no projeto? Olha, a primeira exigência é que ele esteja estudando Esteja matriculado e estudando Nas escolas A segunda é que tem que ter o responsável lá também Para poder fazer a matrícula O pai é o responsável E é onde a gente encontra maiores dificuldades, né? Porque muitos dos pais Não procuram ter aquela responsabilidade de aparecer Os pais hoje não criam mais os filhos, né? Deixam os filhos abandonados E aí a gente vê muitas coisas ruins que acontecem Por conta disso Depois o pai reclama que o filho usa droga Que o filho cometeu um crime Ou que roubou alguma coisa Mas o pai e a mãe, às vezes Muitas das vezes Por conta do grande ritmo de trabalho Que tem que ter para poder manter as suas casas Não tem tempo de dar a atenção que os filhos merecem E aí surgem pessoas como o Ed Que tem o Escolinha Que trata os filhos com carinho Que dão oportunidade para transformar essas crianças Não apenas em jogador, né Ed? Mas transformar em gente, em homem Em pessoa, em cidadão, né? É O nosso... Nossa meta, principalmente, é a seguinte, né? Não é transformar o atleta E sim formar o homem Para depois formar o atleta Porque não adianta a gente querer formar o atleta Se a gente não forma o homem antes O homem, o que? No caráter, dignidade Entendeu? Porque se o atleta não tiver disciplina Organização e dedicação Ele não chega a lugar nenhum E qual é o teu custo mensal lá da Escolinha? Olha, hoje nós temos um custo mensal De R$ 2,500 Entendeu? Porque nós temos... Como é que você mantém isso, meu irmão? Com salário de R$ 900, quanto você não dá? Mas aquilo que eu estou te falando Nós temos colaboradores Pessoas que... Daqui... Mas a gente sempre fica devendo um pouco aqui Um pouco ali E vai daqui Vai dali A famosa pedalada, né? Isso Isso mesmo A famosa pedalada Inclusive, assim Material esportivo Como é que você é? Esse aqui Esse patrocinador aqui Não é atual patrocinador Nunca ouvi falar nessa marca aqui, por exemplo Não O seguinte O material esportivo A gente pede Uma ajuda Por exemplo O material vai custar R$ 1.500 A gente pega uma lojinha Que dá R$ 200 Ou dá R$ 100 Vai juntando E faz o material Os nossos materiais são precários São materiais de quatro anos atrás De três anos atrás A gente não consegue fazer Jogos de materiais Anualmente Entendeu? E a dificuldade A gente encontra muito No poder público também É, porque existem Existem projetos Eu tenho um projeto Chamado Vitória do Rizzo Festival Que é um projeto Com apoio da Lei One A E eu encontro dificuldade Umas dificuldades enormes Porque às vezes o empresário Ele não tem a consciência Que ele botando o dinheiro Num projeto como o seu Num projeto como o meu Projetos sociais Que transformam a vida De crianças De pessoas que podem Se transformar Em adultos felizes De verdade Através desses projetos O cara pega Em vez de botar o dinheiro Que ele podia debitar Do imposto de renda dele Da empresa dele Ele pega e manda o dinheiro Para o governo Fazer o que está fazendo Devia se envergonhar disso E botar o dinheiro Da empresa dele Em projetos como Os que já existem Projetos como Vitória do Rizzo Festival Caminhão do Rizzo Que é um projeto De interiorizar O evento que a gente tem Que é o Vitória do Rizzo E projeto de escolinhas De futebol Escolinhas de música Sabe, tem tanta coisa Bacana, gente Você empresário Que está assistindo Nosso programa em casa Se toca Transforma a vida De crianças Em vez de botar O dinheiro todo De imposto Na mão De políticos corruptos Como a gente está vendo Nesse país Coloca na mão De pessoas dignas Assim como o Ed Que está aqui Mostrando o trabalho dele Que foi feito Inclusive trabalhos em faculdade Sobre o trabalho dele Que a gente está mostrando aqui Pro intermédio Inclusive de faculdade Que mostrou O trabalho que o Ed Já fazia A gente vai conhecer Daqui a pouquinho O projeto Porque o Tonho dos Coros Foi lá Na escolinha Junto com o Fábio Para mostrar Como é que funciona A escolinha do Ed Tá certo? Vamos na charadinha do Tonho Daqui a pouquinho Você vai conhecer o projeto A charadinha do Tonho Se souber Conta agora Qual é a bebida Que o Papai Noel Mais gosta? Aí você tem que perguntar Para ele Ele não está aí com você? Gingobel! 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 Gingobel, então É parente de Fábio É parente de Fábio Bota o Papai Noel Do lado do Fábio, então Porque aí ele Papai Noel Vai do lado do teu companheiro Aí, Papai Noel Daqui a pouco você volta, tio Vamos dar um abraço Para a Eliane De Mantena Alô, pessoal de Mantena Curtindo a gente Olha só É o Léo e Kevin De Colatina Um beijo Para os meus amigos De Colatina Fernanda, Davi Emily e Matheus De Vila Graúna Beatriz De Novo Brasil Todo mundo curtindo a gente Aqui no Bom de Papo Daqui a pouco a gente volta Nesse Bom de Papo especial Na semana do Natal Já já a gente volta Vamos ali com Banda Bom de Papo Se arruma Aqui que tá bom Aqui tá dez Se arruma Tem espaço na van Tem espaço na van Tuinho, chegou a hora de falar de quê? Falar da casa Muito bem Alô, meu amigo Minha amiga do riso Você tá precisando De uma mãozinha Pra acertar a sua situação? Aqui está a solução Empréstimo pessoal da casa Com ele você pode Quitar prestações Fazer compras com tranquilidade E pagar todas as suas contas É um alívio e tanto, não é mesmo? E para contratar e pagar É mais fácil ainda Afinal, com o empréstimo pessoal da casa Você tem dinheiro na mão e na hora Com pagamento facilitado No cheque ou no carnê E prestações que cabem no seu bolso E atenção, você que está negativado E tá precisando limpar o seu nome A da casa financeira também empresta para você que está negativado É isso mesmo Vá até a da casa e conheça o crédito confiança da casa Ligue agora mesmo para esses números que estão aqui na tela E conte com o empréstimo pessoal da casa Na grande vitória, Toninho 4002-3212 E nas demais localidades 0800-039-1212 Na casa financeira Mais crédito Mais confiança Legal, de volta do Bom de Papo E hoje o Bom de Papo é Ed Mota O porteiro que tem um projeto social de futebol Escolhendo futebol com mais de 300 crianças E tá aqui contando pra gente como é que começou tudo isso Ed, eu não se perguntei no início Como é que começou, assim, você teve a ideia, você jogava futebol? Não Ou joga ainda? É, não, não jogo mais Jogava futebol, entendeu? Tinha o sonho de ser jogador de futebol, como toda criança, né? Aos 15 anos eu quebrei a perna, não tive mais como jogar futebol E resolvi mexer dos 15 anos, entendeu? Ah, desde os seus 15 anos que você foi trabalhando com essa coisa? Isso, trabalhando com... Você quebrou a sua, porque meu pai ele quebra dos outros Aí o que que acontece? Com isso, com times na comunidade mesmo, né? Formando times de garoto na comunidade e tal Aí fui trabalhar no CEFA, Sociedade Esportiva de Futebol Badona Glória E de lá nós rompemos uma parceria em 1999 Em 2000 eu fundei o CTVV Qual é o teu sonho, assim, com esse teu projeto? Porque o cara ganha 900 reais e tem um projeto que custa 2.500 por mês E vive aqui devendo uma conta aqui, eu taco lá O pessoal do teu prédio, os moradores do prédio que você é porteiro Eles ajudam? Sabem desse teu projeto, pelo menos? Não, muitos não têm o conhecimento Mas agora estão assistindo aí, deve estar Quando você chegar lá no prédio amanhã vai estar todo mundo dizendo Ei, eu vi você lá no ponto de papo Aí você responde, deposita na conta do ponto de papo O pessoal tem muito preconceito com o porteiro As pessoas só param de falar com o porteiro e perguntam o resultado do jogo Aí o que que acontece? A finalidade maior do projeto, sem dúvida alguma Foi resgatar essas crianças, entendeu? Dar oportunidade a elas Porque o nosso objetivo maior é com elas Tirando elas da rua Hoje lá na comunidade Final de semana mesmo morreu um Entendeu? Um bairro como Terra Vermelha, por exemplo Eu fui com o caminhão do Riso fazer dois shows Já fiz dois shows lá em Terra Vermelha na praça Um dos shows deu 3 mil pessoas na frente Uma coisa assim linda demais E uma das coisas que mais surpreendeu Foi depois do show uma senhora com o filho no braço Vim falar assim E não teve uma briga, não teve um empurrão, não teve nada A senhora olhou pra mim e disse assim Só olha, eu queria lhe agradecer Porque aqui eles só mandam polícia atrás da gente Nunca tinham mandado um negócio desse E você veio e não tem nada do governo aqui Isso é uma lição pra os governantes aprenderem Que as pessoas de bairros humildes como Terra Vermelha Elas querem isso, a oportunidade Que é o que o Ed tá dando A oportunidade de conhecer coisas novas, diferentes Como um show de humor, um show de música Uma escolinha de futebol Uma coisa que dê a oportunidade das pessoas se divertirem Porque o cidadão, quando ele entra na política Ele quer ele e a família dele se divertirem Os baba-ovo dele Agora não quer que quem votou nele, quem elegeu ele Tenha a oportunidade de ver cultura, esporte e lazer De ter isso na sua porta Aí mandam polícia pra combater crime Que é só o que eles querem Então eu queria aplaudir aqui o Ed Porque realmente é muito legal Vamos fazer o seguinte, vamos ver como é que foi a matéria Que o Fábio e o Tony fizeram lá Na escolinha do Ed, vamos lá Acunha menino, nós tamo aqui Eu e Fábio, Fábio e eu Pra fazer a matéria com os meninos aqui Do projeto que é maravilhoso Aqui do meu amigo Ed, tudo bem Ed? Tudo ótimo Todo mundo tá feliz? Quem é bom de bola aí, levanta o braço Agora é o seguinte, eu trouxe um cara aqui Pra jogar com vocês E primeiro eu trouxe eu Que eu sou um craque de bola Pra jogar com vocês E segundo Eu trouxe aqui O jogador da desportiva O Fábio Flores Jogou na desportiva Quem nunca ouviu falar Fábio Flores O nome dele lá era Rosinha Que era uma flor diferente Quando ele jogava lá era Rosinha Não era Rosinha o seu nome? Não era não? Não era não E como era o seu nome, jogador profissional? Fabinho Matador Mas peraí Como é que você vai jogar bola com esse paletó? Pode assim não? Pode gente jogar bola assim? E como é que você vai jogar bola? Assim ó Ah tem uniforme rapaz Tem uniforme Vai vestir, vai vestir Que eu já vou começar a bater uma bola aqui com a galera Quero saber quem é os craques dessa turma aqui Inclusive aqui no projeto tem várias crianças Inclusive eu encontrei aqui o Renan Que o Renan tem uma deficiência visual E ele teve que ter um óculos adaptado É Renan? Pra poder jogar? É Quem foi que fez esse óculo aí? O médico E aí o doutor fez Mandou fazer esse óculo aí E aí seu pai e sua mãe Conseguiram comprar o óculo? Sim E você vem jogar aqui com o pessoal? Você gosta de vir jogar com seus colegas? Gosto Vamos ver como é que você joga aí Vamos ver a sua categoria Aê Renan! Cadê os aplausos do Renan galera? Valeu Renanzão Joga muito Joga muito Se o jogador já tá vindo aí O jogador que eu trouxe Vamos lá Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê o jogador? Vem jogador! Vem jogador! Deixa eu ver Deixa eu ver se ele sabe Deixa eu ver se ele sabe Ó a categoria Bola na trave não quero placar Bola na área sem ninguém pra cabecear Bola na rede pra fazer o gol Quem não sonhou em ser o jogador de futebol? A bandeira no estádio é um estandarte Vamos lá pendurada na parede do quarto Distrutivo na camisa do uniforme Que coisa linda é uma partida de futebol É gol! É gol! É gol! É gol! Ei! Ei ó! Foi que é canhota Foi que é canhota A canhota tem eu Crack é crack! Crack é crack! É agora! Assim não! Foi forte demais! Foi nada não seu juiz! Deve estar doendo Pá dedéu isso aí Tomara que não tenha sido Nada de mais grave Em todo caso Chama a maca! Manda um charuto daí professor! É agora! Assim não! Pelo amor dos meus filhinhos! Você não era um matador? Fábio matador? Matei! Matei o pessoal de vergonha Ei! Como é a música dele? Como é a música dele? Vai Rosinha! Vai Rosinha! Vai Rosinha! Ei galera! Quem ganhou a pelada foi eu ou não foi? Foi o meu time! E o time de Rosinha perdeu! Eu perdi mas ganhei um monte de amigos! Aê! Isso é o mais importante do esporte É ganhar amigos É ou não é galera? Sim! Por isso que os meninos aqui Mantenham essa escolinha maravilhosa Esse projeto muito legal Aqui em Terra Vermelha Mais precisamente aqui em Normilha da Cunha Não é isso? Isso! Com o meu amigo Ed aqui Meu amigo Renato Baiano Toda galera que são voluntários E eu vim aqui com o Fábio Para a gente comprovar de perto Como é esse projeto E pedir a você empresário Que pode ajudar Que ajude Esse projeto E todos os projetos que existem Assim com seriedade Para transformar crianças Em homens de verdade Não apenas em jogador Mas em homens principalmente Né Ed? Com certeza Então faça isso Porque essas crianças São demais Inclusive elas vão dar uma demonstração Muito legal Que surpreendeu nós Elas sabem a música do Bom de Papo Olha só! Quero ouvir elas cantar Canta aí! Vamos lá! Bom de Papo Tá no ar O Rocinho Manda ver Mas o Flores Não se aguenta Aventoinho Vem aí E eu sei sempre E você tem Esse é o Bom de Papo O programa é bem legal Bom de Papo Bom de Papo Intervistas Altação É Bom de Papo Bom de Papo O Rocinho É bem legal É Bom de Papo Bom de Papo Aê galera! Quem tá feliz Levanta o Brasil! Aê! Muito legal, Ed A gente tá muito feliz Assim, conhecer De perto lá O teu trabalho O teu projeto E a gente queria deixar aí As nossas câmaras Pra você Pra que você Convoque os empresários Do Espírito Santo Que queiram ajudar Não apenas a sua escolinha A gente sabe que em todos os bairros Existem pessoas Que fazem um trabalho Você tá aqui Representando todas essas pessoas Que infelizmente Não dá pra trazer todo mundo Pra contar histórias Como a sua Pra que esses empresários Possam ajudar Né? A todos os projetos Que existem Sociais Que transformam a vida Das pessoas de verdade Das crianças de verdade É Nosso apelo fica Aos comerciantes locais De Terra Vermelha Que puder colaborar Com o projeto Ali todo mundo conhece O campo de Normilha Que fica no bairro Normilha Em frente à escola do Caique E a todos os empresários Entendeu? Do nosso estado aqui Nós temos uma Uma fanpage No Facebook Entendeu? Que mostra nosso trabalho Lá tem como ajudar Ao projeto Entendeu? Como Tá fazendo parte Do projeto A nossa ajuda Não fica só na parte financeira Também na parte de voluntariado Entendeu? Que queiram estar lá ajudando Colaborando de alguma forma Entendeu? E Principalmente Entendeu? Aos nossos políticos Entendeu? Que enxerguem A realidade Entendeu? O que nós passamos Diariamente Porque eu trabalho lá Terças, quintas e sábados Mas diariamente A gente tem problemas Para resolver Nós temos situações Para resolver Entendeu? A gente fica em nosso apelo Entendeu? Para boa vontade política Entendeu? Os nossos governantes Podem E sabem que podem Fazer um pouco mais Aplausos aqui Para o nosso Bom de Papo de hoje Muito obrigado Ed, feliz Natal Para você E para toda a criançada lá A gente vai ficando por aqui Amanhã a gente tem Uma história emocionante Para contar no Bom de Papo Você não pode perder A Flávia e o filho Pedro Que tem microcefalia A gente está aguardando você Também amanhã Aqui no nosso programa Muito obrigado Fica com Deus Feliz Natal novamente Beijão Amanhã a gente está de volta Vamos de bom Bom de Papo Eu não nasci pra trabalho Eu não nasci pra sofrer Eu percebi que a vida É muito mais que você Já dirigi automóveis Já consumi capital Já percebi que o dinheiro Não vai pagar Não vai pagar a minha paz Vamos dançar lá na rua Vamos dançar pra valer Vamos dançar Enquanto é tempo Nos aplicar a viver